Amém. 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 número 140 e 5 nós vamos fazer uma leitura responsiva deste salmo salmo 145 fala sobre a bondade, grandeza e providência de Deus eu te exaltarei eu te exaltarei a Deus, rei meu e vendirei teu nome pelos séculos dos séculos cada dia te vendirei e louvarei teu nome pelos séculos dos séculos grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável uma geração louvará as novas notas a outra geração e anunciará as novas notas falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas e se falará a todos os séculos dos séculos e me contarei a tua grandeza publicarão abondentemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras todas as suas obras se encontrarão ó Senhor e os teus santos se vendiam falarão a glória do teu reino e relatarão o teu poder para adotar-se o saber aos filhos dos homens as tuas promessas e a glória da minha licença do teu reino o teu reino é um rio eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações hoje em todas nos sentem a todos os caras e levanta todos os abatintos os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo a água da mão e as tuas promessas e as tuas promessas e as tuas promessas e as tuas promessas justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras é rechazado o Senhor que todos os que lhe focam que todos os que lhe focam e a verdade ele cumprirá o desejo dos que o temem cumprirá o seu domor e o salvará o Senhor o guarda a todos os que lhe amam mas que todos os que lhe sejam os perigos a minha boca intuará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre amém os irmãos podem se acertar nesse momento gostaria de dar oportunidade aos irmãos que têm avisos nesse momento vocês têm a oportunidade de dar os avisos nós estamos com o nosso curso de técnica vocal e técnica de canto no sábado nós fizemos uma outra técnica aqueles irmãos que vieram que puderam cantar um pouco colocar em prática aquilo que estão aprendendo ainda está a tempo ainda o próximo sábado ainda está a tempo depois eu não sei se vai dar tempo para o outro sábado porque ainda vamos avançar um pouco na costila e depois vamos dar mais para continuar o curso de teclado também a gente que quiser vir a partir das 16 horas estamos aqui e nós estamos também convocando aqueles irmãos que querem participar conosco aqui juntamente com o louvor que vem nós estamos precisando aqui de becos vocais e estamos precisando de pessoas também pistas para tocar então aqueles irmãos que tocam nós também podem ver conosco aqui que nós estamos precisando para que possamos fazer uma equipe boa e assim fazermos escalas para que eles irmãos tocarem também mais algum irmão tem alguma diferença das pazes amém só quero dar um lembrete eu sei que todo mundo já sabe no próximo domingo zero hora irá começar o horário brasileiro então a nossa é beber no próximo domingo o nosso organismo vai ser serão oito horas ok mas na vida aquele relógio vai estar marcando nove então não percam a hora e também o culto à noite no nosso organismo ainda vai ser cinco horas mas no relógio vai estar marcando seis só para lembrar os irmãos então no próximo domingo durmam uma hora a menos ou então vá deitar uma hora antes ok Deus abençoe mais alguma irmão tem algum aviso então gostaria de dar boas-vindas aos nossos do lado de casa dêem uma olhadinha quando já são marcados aqui do lado 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 Fernando meu sobrinho então o Fernando está nos visitando nesta noite seja bem-vindo Fernando deixa eu ver do lado 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 de cá também já é nosso pessoal conhecido então vamos saudar o nosso visitante Fernando vamos lá seja bem-vindo em nome de Jesus vamos estar orando pela vida dele eu gostaria de nos visitar a Virgília que estivesse olhando nesse momento agradecendo a Deus que estivesse visitando o Senhor nosso Deus faz mais uma vez também agradecendo Deus agradecendo todos os irmãos que estão aqui presentes nessa vida que tu possa abençoar todos eles principalmente Fernando que ele possa crescer somente quando ele abençoa também seus pais abençoa todos nós fica conosco nesse momento nos prepara para o mundo para começar nesse dia abençoa nesse nosso coração e dirigir essa rebanha que eu acho para ele fica conosco nesse momento abra o nosso coração com essa mente para cada dia nós podermos aprender mais de ti são todos que ele peça e agradece porque é dando meus pecados amém nesse momento nós vamos participar junto com a equipe de grande com o convite dos irmãos que estariam fechando nós vamos rolar o Senhor junto a Deus com o convite